Caio Junqueira já está em tela comigo. Caio, você traz uma apuração aqui importante. O X não está querendo indicar novo representante legal no Brasil, não quer responder ao mandado de intimação feito pelo próprio Alexandre de Moraes e queremos te ouvir, meu caro, as repercussões esperadas disso, como é que está o clima dessa decisão. Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Bom, Thaís, primeiro que tem um questionamento jurídico até sobre a validade dessa notificação, mas não seria em razão disso que o X caminha para não responder a esse mandado de intimação e tampouco apresentar um representante legal. Na prática, a avaliação ali do pessoal que eu conversei, ligado ao X Brasil, é de que se for indicado um representante legal, como pede Alexandre de Moraes, na prática está indicando alguém para ser preso, porque há duas, três semanas, quando houve essa demanda, foi justamente em relação a isso que justificou a saída do X no Brasil, porque houve a leitura jurídica do corpo jurídico do X aqui no Brasil de que Alexandre de Moraes estava escalando para prender não só o representante legal, mas os funcionários da empresa aqui no Brasil. E por isso que justificou a demissão de todos eles. Uma informação, eu estive ontem à tarde, coincidentemente, porque eu já estava caminhando um pouco nessa apuração, na sede do X, porque o X manteve o CNPJ aberto aqui no Brasil. E ontem à tarde eu fui até lá, fica na Avenida Brigadeiro Faria Lima, e de fato o escritório está aberto lá, eles têm o CNPJ lá, fica um prestador de serviços respondendo e recebendo eventuais mensagens, mas funcionários do X, pelo que me disseram lá no prédio, não tem nenhum, mas a empresa continua aberta. Obrigada, Caio. A gente vai acompanhar os desdobramentos, estamos atentos aqui a qualquer novidade, a gente volta a falar disso nessa edição do Prime, até daqui a pouco, Caio.